Vim, bora, vim, a Maria da Fundaria! Vim, bora, vim, a Maria da Fundaria! De um lado, a igreja, com seus princípios e valores de uma vida cristã. Homens e mulheres renunciando a si mesmos, se obstendo das paixões da carne para agradar exclusivamente a Deus. E de outro lado, o mundo. Eu vou ter que tirar a roupa sozinha. Quem vai tirar a roupa comigo? Eu quero ver todos os meninos tirando a camisa e gerando a camisa para cima nesse caralho. No mundo, a maioria das pessoas vivem exatamente como querem. Não há regras e nem princípios. Apenas oportunidades e mais oportunidades para viverem a falsa liberdade pregada todo dia pelo calço apertado. Judia ou não judia? Judia, boa, boa! Está começando esse... O que é isso? No mundo, Satanás usa todos os tipos de mentiras para seduzir milhões à perdição. Para muitos, ele prega que é através da libertinagem, por exemplo, que você será plenamente livre e feliz. E a maioria cai. Para outros, o inimigo de nossas almas diz que é através do álcool e de outras substâncias que, enfim, você desfrutará de plena liberdade. O certo é que, principalmente nesses últimos dias, Satanás tem conseguido mudar a mentalidade de muita gente em relação ao pecado. Tanto é que, para muita gente, hoje em dia, chamar uma mulher de P-U-T-A é um elogio. De fato, chega a ser inacreditável como Satanás consegue enganar tantas pessoas com ilusões. O homem sem Deus, por conta de sua natureza caída e depravada, abraça todas as ofertas do diabo e se entrega de corpial. Um trabalhador rural morreu após ser filmado virando uma garrafa de bebida em Goiânia. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que o mesmo mundo que emociona e faz você pular de prazer é o mesmo que mata. Morreu afogado na piscina de um motel. Tiros de morte na balada. Casa de prostituição é invadida por homens armados. Eles matam dois. As câmeras de segurança filmam. Júrias de amor dentro de uma boate, discussão e, no final, uma morte. Uma prostituta foi encontrada morta num quarto de motel, na rua Guaicurus, no centro de Bairro. Ataque do Pix termina com um bandido morto e outro preso. Meu amigo, o fato é que não vem nada de graça do diabo. Ao mesmo tempo que ele arrasta milhões à perdição todo dia através do engano, ele prepara friamente o final de cada uma delas. Aparentemente, viver no mundo é legal, né? Você pode sair por aí fazendo o que você quiser, pode sair por aí raparigando, enchendo a cara, fazendo o diabo aquato, né? Mas uma hora a conta chega. Pode parecer divertido mesmo, né? Não vai ter ninguém pra chegar pra você e falar assim, Rapaz, tu tá errado. Para com isso. Tu não pode fazer isso. Não vai ter ninguém. É uma vida sem rédea, sem cabresto. Não é verdade? Mas a Bíblia diz, meu amigo, que o salário do pecado é a morte. Não tem como terminar bem essa vida sem Deus, meu amigo. O final dessa estrada, que parece ser divertida e legal, é a morte. E a morte eterna. Será que vale a pena mesmo abraçar o mundo com as pernas e perder a alma? Segundo Jesus, não. Vamos embora. Pra uma... Bebê caiu. Você vai ter que tirar a roupa sozinha? Quem vai tirar a roupa comigo? Se as pessoas soubessem que não precisam ouvir sua natureza caída e o próprio diabo para serem felizes, a história seria completamente diferente. Você não precisa gastar toda a sua vida nos bares, baladas, bordéis, para ser livre. Na verdade, a liberdade que o mundo oferece é prisão. Uma prisão sem grades que devora seus presos dia após dia. Esse é o mundo. Eu quero falar pra você no final desse vídeo que Jesus de Nazaré, aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a minha história, ele tem liberdade de verdade pra te dar. Sabe por que tantas pessoas são enganadas pelo diabo todo santo dia e levadas a fazer verdadeiras aberrações? Porque o diabo oferece exatamente aquilo que o ser humano mais gosta, liberdade. As pessoas vivem correndo atrás de liberdade. A pessoa se desgasta trabalhando demais, a pessoa entra em enrascada, porque ela quer conseguir dinheiro pra receber uma certa liberdade, não é verdade? Ou seja, uma liberdade falsa. Não há liberdade sem Deus, meu amigo. O diabo oferece aquilo que o ser humano mais quer, liberdade. Vai para o mundo, experimenta isso, faça isso, que você vai receber uma alegria interna, um prazer interno. Ninguém vai colocar o dedo na tua cara e dizer que tu tá errado. Tu faz a tua vida, tua vida e tuas regras. Não é isso que o mundo prega? Meu amigo, mas eu quero falar pra você que essa é a maior mentira do calça apertada, mais conhecida aqui no Nordeste como Zé Telly. É a maior mentira dizer pra alguém que ele vai ser livre e que vai ser feliz sem Deus. Só Jesus tem felicidade. Ele falou assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E falando sobre o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo escreveu, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitei outra vez ao jugo de escravidão. Tá vendo como é que a Bíblia chama o mundo, o mundo que você ama? Escravidão. Mas é isso que o Tinhoso coloca na mente das pessoas, né? Não, escravidão é estar na igreja. Não é não, meu irmão. Estar em Cristo é estar livre. Amém? Essa é a liberdade que ele tem pra você. Então, assim como eu comecei o vídeo falando da igreja, falando do mundo, de qual lado você prefere estar? Você prefere estar daqueles que renunciam suas paixões? Ou você prefere, afinal de contas, estar ao lado daqueles que praticam e vivem todos os tipos de abominações? Faça sua escolha. Mas saiba que escolher a Cristo é a melhor decisão. Se você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu acredito que essa mensagem pode mudar vidas. Tá bom? E eu quero deixar pra vocês aí no final desse vídeo, o vídeo do meu amigo Tom Dimas, que vai te apresentar uma forma real e séria, claro, senão eu não apresentaria aqui, pra você fazer uma renda extra usando o seu celular. Que talvez você usa só pra perder tempo, né? Ou pra consumir redes sociais, ou pra ser edificado também. Saiba que é possível usar essa ferramenta para trabalhar em casa. Veja o vídeo e até amanhã, se Deus quiser. Pois é, pessoal. A paz a todos. Primeiramente, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres. E eu fico muito feliz em poder vir aqui no canal Aprendendo na Palavra com o nosso amigo e irmão Cleiton. E eu também fico muito feliz em poder trazer pra vocês uma oportunidade pra você que precisa fazer uma renda extra. Se hoje você acompanha um canal e precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. É só você seguir as recomendações que eu vou te passar aqui. Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado e você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp, eu vou te explicar tudo como funciona e te mandar um mini curso gratuito pra você dar os seus primeiros passos. Inclusive, dá uma olhada nesses resultados que estão aparecendo aí na tela. São de pessoas que vieram até meu WhatsApp, aprenderam comigo, colocaram em prática e já estão fazendo 500, 850 reais ou até muito mais do que mil reais por mês. Isso 100% de casa, tá? Utilizando um celular conectado com a internet. Se porventura você ficou interessado ou até mesmo curioso, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp, porque eu mesmo vou te atender e te passar todas as informações. Então vai lá, que eu tô te esperando. Deus te abençoe. Deus te abençoe.